Já acompanhei o trabalho do nosso amigo Simon, mas agora eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais, trocando uma ideia com ele. Temos aqui a nossa participação de Simon Simas, ele que apresenta e representa um grupo musical sensacional, o negócio aqui anda organizado. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Véia. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite. Sempre que eu vou em algum evento, algum casamento, que a sua equipe está ali se apresentando, realmente, olha, a gente fica emocionado. Não tem como não ficar emocionado. Muito obrigado. Há quanto tempo você montou Intermesmo? Há quanto tempo você montou esta equipe? Vai lá. Eu participei durante muito tempo de outras equipes, como o Músico Freelance, e nessas participações eu comecei a ver a necessidade de um trabalho personalizado. Aqui. Nesse intuito de fazer esse trabalho personalizado, que surgiu a Intermesmo. Agora, dia 26 de março, completamos quatro anos de trabalho. Intermesmo. Isso. Na verdade, ela tem outra pronúncia, né? Isso. Ele vem do italiano Intermezzo. Intermezzo. Hum? Capitou? Olha só. Grande equipe faz parte do Intermezzo. E isso que nós temos aqui é alguns, não é? Conta para o pessoal de casa. Isso. Hoje nós trabalhamos com 25 integrantes. Esses 25 integrantes, eu acabei reunindo uma amostra de cada instrumento, né? Um líder de naipe de cada instrumento. E a gente conseguiu fazer essa foto belíssima nesse cenário também paradisíaco. Não, não é qualquer instrumento. Ei, não. Claro que tem o violino, tem que ter a bateria, tem também o piano de cauda em alguns momentos, não é isso? Isso. Nós trabalhamos hoje com os nossos instrumentos principais, seriam violino, violoncelo, contrabaixo acústico, o piano de cauda, que também a gente tem para locação, clarinada, que anuncia a entrada das noivas. Nessa clarinada, nós trabalhamos de forma personalizada. Também trabalhamos com a flâmula, onde nesta flâmula a gente coloca o nome do casal e a gente depois isso fica de cortesia para o casal, um brinde com o nome do casal. Que show! Você imagina que lindo! Aquela, um repertório belíssimo, músicas clássicas muito importante também. O casal ajuda na escolha? Normalmente ele pede a música ou é a sugestão da Intermezzo? Fala pra gente. Hoje nós temos no nosso site uma lista de repertórios que na verdade é o repertório hoje mais comum que a gente acaba trabalhando, que vai desde o clássico ao pop e nessa transição de informações a gente sonda o que o casal gosta, qual o perfil do casal e a gente personaliza cada momento. O que eu passo para o casal é sempre frisando, escolha o momento e sempre se pergunte o porquê daquela música para aquele momento. colabore, tá tudo muito lindo, muito especial, mas claro que a música é que vai trazer todo o toque também da sensibilidade. E isso não só dos familiares e dos noivos. O objetivo aqui, que eu vejo que vocês trabalham muito bem, é realmente todos os elementos, todas as pessoas que estão naquele casamento, que estão naquele momento, sintam-se totalmente abraçados, unidos nesse único sentimento de amor, felicidade, amizade. Coisa linda! Tá aí há quanto tempo, é meio que inédito um projeto como o de vocês, uma empresa assim, musical, bacana. A ideia surgiu devido a essa necessidade e nós começamos a trabalhar de uma forma tão personalizada que hoje eu até brinco com os casais que a gente trabalha, né? que nós acabamos pirando na mesma loucura do casal. Nessas ideias surgiram vários projetos que foram ideias do casal e a gente idealizou e virou projeto próprio. Como por exemplo, a clarinada foi uma necessidade de um casal que veio com a ideia, Simon, você tem os músicos e tal, nós tínhamos os músicos e adaptamos para a clarinada. Simon, a gente tem a ideia de que a gente quer música pop transformada em jazz e tocados durante a recepção do casamento, então nós personalizamos com essa equipe de jazz. Hoje nós temos outros formatos como um grupo de rock, nós temos o coral intermeso, que são com seis integrantes que fazem a parte do coral, já fizemos vários eventos, onde a gente também faz a marcha nupcial cantada, fica algo bem personalizado. Ai, Simon, estou precisando de novo num casamento que vocês estejam ali presentes, viu? Porque realmente é um sonho, já é um sonho, é a realização do sonho, mas muito bem acompanhado com músicas de qualidade. Um segmento que vem crescendo cada vez maior, vocês no mercado aqui em Santa Catarina estão bombando, literalmente. Pensa que isso aqui, convidadíssimos, não só pelo Brasil, como também pelo exterior. Maravilha! Isso, no ano passado nós recebemos a honra de ser convidados para participar de um casamento em Cancun. Tá. Esse casamento foi um destination wedding, né? Uhum. E nesse casamento o casal era daqui de Balneário Camboriú, estiveram presentes em alguns eventos que a gente participou. Ok. Adoraram a proposta e falaram, não, a gente quer vocês lá, apesar de no pacote que eles fecharam no resort onde foi realizado o casamento, já receber toda essa infraestrutura, mas adoraram o nosso trabalho e resolveram nos levar para lá. E lá nós fizemos a cerimônia personalizada, com um clima bem tropical, nós fizemos a recepção e também realizamos a parte do show live, que é uma participação com violino elétrico e saxofone junto com o DJ, que isso atende tanto a questão de recepção, que a gente faz algo um pouco mais descontraído, quanto principalmente na parte da apresentação com o DJ no meio da pista, fazendo algo, uma interação bem legal. Olha como é importante, né? Ter uma assessoria com um músico, com um profissional da área, que tem toda uma equipe através então desta empresa, Interneso, que traz para a gente sugestões. Eu mesmo não saberia que tipo de música apresentar ou quais os instrumentos importantes para uma recepção de almoço, por exemplo, né? A gente está muito acostumada com o tal do, liga ali no internet, ali no computador, coloca um pendrive com as músicas que a gente quer e acabou. Não, aqui é uma outra história. É para realmente um momento especial e vem sendo muito bem procurado, porque são todos músicos capacitados. Imagina, até coral. E é eles, claro, vocês normalmente que dão a indicação. Não, interessante é usar esse instrumento, aquele. Não, podemos sim. Vamos para o piano de calda, que eu me encantei. Inclusive, pode ser alugado, é isso? É isso. Vocês alugam esse piano? Nós trabalhamos com locação do piano de calda. Hoje nós estamos com o piano de calda preto, mas nós estamos na aquisição de um piano de calda branco, que será lançado para o segundo semestre de 2017. Mas Simon, obrigada pela sua visita. Amei o nosso bate-papo e sucesso. Vocês realmente estão fazendo um trabalho que é de tirar o chapéu. Até uma próxima oportunidade.